E aí gente fina, como é que vão vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal titularizando Titularizando, que é melhor, titularizando E é isso aí, se você quiser ficar por dentro das notícias, acompanhe nas suas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e muita mochete E é isso aí, começando nossas notícias Possivelmente atacante que joga no futebol espanhol pode estar pintando no PSG Segundo em entrevista ao Canal Plus da França O atacante Antony Griezmann, que atualmente está no Atlético de Madrid Afirmou que jogar o lado de Mbappé e Neymar é um dos seus 33 Seria assim, seria um dos ataques assim Ia formar um ataque brilhante, porque até o momento parece que o Cavani vai sair, né? Tudo indica Vai ser um substituto que é um nível dele, né? Exatamente O Fortaleza recentemente mudou de técnico e o técnico dele vai ser o Rogério Senna Ele chegou e já está fazendo os planos usados para a nova temporada do Fortaleza Mbappé e Neymar Eu acho que, na minha opinião, vai ser uma boa para ele, né? Vai chegar num time assim... É um time assim, vamos dizer, não é um time pequeno, mas é um time assim que... Não tem a mesma pressão do São Paulo, porque no São Paulo ele chegou lá com a obrigação de fazer o... Tinha a obrigação de fazer um bom trabalho, acabou não fazendo, né? Por causa da pressão Ele também vai ser um belo aprendizado para ele Pode ser que, a partir daí, se ele fizer uma boa... Boas campanhas, né? Boas temporadas no Fortaleza Pode ser até que ele vá voltar ao São Paulo, né? Porque ele foi ídolo, né? O povo é um time da Serie A, não sei se ele quer, né? E a nossa próxima notícia é especialmente do São Paulo Futebol Clube Que estava interessado em um goleiro de um dos rivais de São Paulo Só que, segundo informações do Fox Sports, tudo indica que essa negociação parece que não vai acontecer Por causa da lesão, né? O Valder que é aquele goleiro que entra em cena e quando entra ele não faz fé, né? Na última vez que entrou, defendeu um pênalti, acabou saindo machucado e possivelmente só volta ano que vem, né? Então, eu acho que, assim, seria uma boa para o São Paulo e seria uma boa para ele Porque lá ele com certeza vai ter espaço, não seria a sombra do Cássio, como é do Corinthians atualmente E a última notícia de hoje, para finalizar, é que possivelmente o Palmeiras já está mirando reforços para a próxima temporada Segundo informações do Fox Sports, já são cogitados dois nomes de dois laterais que vem sendo destaque Um é Zeca dos Santos, que entrou na justiça por causa do FBTS Não paga no caramba A diretoria lá do Santos vai perder muito jogador por causa do presidente lá, que não está indo assim É uma administração muito, assim, precária, na minha opinião, entre os dois jogadores E, possivelmente, se o Zeca não vier, porque também está interessando ao Corinthians E, possivelmente, o Guilherme Arana, que foi o Guilherme Arana, que foi o Guilherme Arana, que foi o Guilherme Arana Só que o Guilherme Arana, possivelmente, talvez, eu acho que vai para o Guilherme Arana, né? Considerado novo Marcelo, Guilherme Arana, já teve sondagens de Barcelona, atleta de Madrid E Real Madrid, né? Real Madrid, foi o Real Madrid, ele ficou com a maçaria, igual Roberto Almeida Marcelo, professor Almeida Igual a Ronaldo e Messi, e Messi e Neymar E agora Neymar e Mbappé É E o outro nom que poderia também sair, né, ir para o Palmeiras É o Diego Barbosa, que vem fazendo a temporada espetacular pelo Cruzeiro, né, campeão da Copa do Brasil E é isso aí, galera, se você gostou, deixe seu like Que ajuda bastante o canal Inscreva-se, ative o sininho E lembrando que teremos vídeos segunda, quarta e sexta Aqui no canal, é isso aí, valeu Fui